A vida do mineiro, claro, do brasileiro e do mineiro, com Bolsonaro e Zema é uma tragédia. Fome, miséria, até então doença, a pandemia, a forma que esses governos lidaram com a pandemia. Minas Gerais não há ilha, Minas Gerais não está flutuando. Quando você fala que no Brasil você tem quase 12 milhões de desempregados, que tem 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, o que é isso? Segurança alimentar? Ou não tem o que comer ou se tem, não é suficiente para se nutrir, para conseguir se manter. Você tem gente subempregada. Quer dizer, se esse dado é um dado do nosso país, Minas Gerais não está flutuando. Não tem como Minas Gerais estar melhor. Então o empobrecimento em Minas aumentou demais. Eu rodo muito o Estado, à beira de estrada, a gente vê as pessoas pedindo, tentando vender qualquer coisa para levar um dinheiro para casa. Em Belo Horizonte, por exemplo, o que virou debaixo das pontes do viaduto é um negócio, cara, que tinha anos que você não via isso. Sinal de trânsito em Belo Horizonte é todo mundo disputando um espaço para poder vender alguma coisa, vender um pano de chão, vender uma pipoca, tentar vender uma água, tentar vender alguma coisa para levar um dinheiro para casa. E a questão do subemprego. Hoje, os caras trabalham 12 a 16 horas no aplicativo, na moto, no carro, correndo risco, sem direito nenhum. Então a situação hoje do brasileiro e do mineiro também ficou muito difícil. O mineiro está pagando hoje uma água mais cara, o mineiro está pagando energia mais cara, o mineiro está pagando gás mais caro, como todo brasileiro, claro, a carne mais cara, o mineiro está vivendo o drama do desemprego, o governo atual, o governo Zema, que paga publicidade no rádio, na TV para falar governo diferente, estado eficiente, com o nosso dinheiro, que é dinheiro público, essa propaganda que ele está pagando, não entregou um hospital. Tem novos hospitais regionais que agora que está anunciando, anunciando, não iniciou, está anunciando, faltando três meses, dois meses para a campanha, não sei, faltando cem dias para a campanha, aí agora ele começa a anunciar que vai retomar a obra. Não entregou uma escola, não entregou um hospital, não entregou uma casa popular, não entregou um palmo de asfalto, agora que está dizendo que vai começar a tapar buraco, daquela chuva lá do verão, nós estamos no inverno, essa gravação que eu estou fazendo aqui é no inverno. Então assim, que governo diferente é esse, eficiente é esse? Qual que é o grande projeto social do governo de Minas Gerais para os mais pobres? Eu vou dizer qual que é o grande projeto, o grande projeto não, um projeto. Um projeto. Foi lá quando a Assembleia aprovou o Força Família, que nós demos lá o auxílio emergencial de 600 reais, que pagou em novembro do ano passado, no momento mais dramático da pandemia, que ele não queria dar, foi a Assembleia que fez, colocou como emenda lá no projeto. Então não tem, não tem. Então a situação do mineiro é difícil, é difícil. É difícil enquanto brasileiro e piorou enquanto mineiro. Se pudesse mandar uma mensagem para os mineiros, acho que a mensagem que, se eu pudesse, não, eu quero mandar para todos os mineiros, é para que tenham fé. Vai passar, não tem mal que dura para sempre. Estamos chegando.